O que aconteceria se a gente nunca visse o sol? Como está o clima hoje? Ensolarado? Tá bom, então não preciso de um guarda-chuva. Isso é tudo? Nós consideramos o sol como algo garantido. Mesmo em dias nublados e chuvosos, sabemos que ele está ali em cima em algum lugar e logo logo aparecerá de novo. Mas você sabe o quão importante ele é para o nosso corpo? Você sabia que mesmo a chance de ter um bebê depende da quantidade de sol que recebemos? Nós juntamos 14 previsões de o que aconteceria se a gente não recebesse luz solar constantemente. Número 14. A saúde do seu coração estaria em perigo. Sem luz solar, o nosso corpo não consegue produzir vitamina D. Essa vitamina tem um papel importantíssimo em proteger você de problemas cardíacos. Raios ultravioleta também regulam a nossa pressão sanguínea. Então, sem o sol, você está mais inclinado a ter problemas cardiovasculares. Estudos demonstram que a quantidade de mortes por problemas cardíacos no inverno é muito maior do que no verão. Ainda mais, pessoas que vivem em regiões onde tem uma maior quantidade de dias ensolarados por ano têm muito menos incidência de doença cardíaca coronária. Número 13. Chance reduzida de ter um filho. Sem luz solar, o corpo da mulher vai ter mais melatonina. Este hormônio reprime a fertilidade e, portanto, diminui as chances de engravidar. Por sinal, as chances de conceber um bebê são muito maiores durante o verão. Ainda mais, mulheres que recebem menos luz solar chegam na menopausa mais cedo do que aquelas que estão expostas ao sol. Uma pesquisa realizada na Turquia descobriu uma tendência interessante. Mulheres que receberam não mais do que uma hora de sol por semana entraram na menopausa de 8 a 9 anos mais cedo. Homens também podem sofrer com a falta de luz solar. Ela influencia diretamente o nível de testosterona. Número 12. Nervos não completamente desenvolvidos. Acredita-se que crianças que não recebem luz solar suficiente têm um maior risco de desenvolver esclerose múltipla quando viram adultos. Esta é uma doença do sistema nervoso central, que pode levar a tremores e resulta até mesmo na paralisia. E, novamente, cientistas descobriram que a ocorrência da esclerose múltipla é muito menor em lugares ensolarados. Sem luz solar, prepare-se para sentir mais dores em todo o corpo. A luz solar ajuda a aquecer os músculos corporais e reduz a dor causada por condições inflamatórias como artrite. Por que isso acontece? Bom, graças à vitamina D, a qual é produzida enquanto somos expostos aos raios solares. Número 10. Sem emoções ensolaradas. Sem o sol, você vai ter menos serotonina, o hormônio da felicidade no seu organismo. Reconheça, quando o sol está no céu, você se sente mais enérgico e feliz. E, apesar de que existam outras formas de você ficar feliz, a luz solar é o modo mais fácil e mais natural, especialmente quando combinado com exercício físico. Uma boa caminhada ao ar livre em um dia ensolarado pode livrar você de uma depressão leve. Número 9. Má qualidade do sono. Quando o sol chega aos seus olhos, uma mensagem é enviada para o seu cérebro começar a produzir melatonina. Este hormônio em particular permite que você tenha uma boa noite de sono. Talvez você tenha notado que no verão você não precisa dormir tanto quanto no inverno. Você está pronto para acordar muito mais cedo sem precisar fazer um esforço tremendo. Número 8. Imunidade reduzida. Menos raios solares significa menos glóbulos brancos. E quanto menos dessas células você tiver, mais difícil é para o seu corpo lutar contra infecções. Número 7. Peso extra. Já descobrimos que quanto menos luz solar a gente recebe, mais baixo fica o nosso nível de serotonina. E serotonina é um hormônio que também reduz o nosso apetite. É por isso que durante os meses frios e nublados de inverno, todas as pessoas tendem a comer mais. Na realidade, a luz solar pode ser utilizada para melhorar o seu metabolismo e controlar o nível de obesidade por meio da estimulação da glândula tireoide. Número 6. A sua pele sofre com a falta de sol. A condição da sua pele depende do sol. Primeiro de tudo, vitamina D é necessária para a saúde e beleza. Se a sua pele tende a soar, isso é um dos primeiros indicadores de que você tem uma deficiência de vitamina D. Se você não tomar as devidas precauções, a sua pele vai provavelmente ficar irritada e seca. Outra coisa que a vitamina D pode ajudar é com as rugas e linhas finas. Neste caso, ela funciona como um antioxidante, lutando contra os radicais livres que causam imperfeições na pele. A exposição ao sol pode curar até mesmo as doenças de pele mais sérias, como acne, psoríase, eczema, micoses e outras. Em 1903, um soldado alemão recebeu o Prêmio Nobel pela sua invenção. Ele utilizou a luz solar para desinfetar bactérias e tratar feridas que estavam sendo curadas. Você acha que essa invenção mereceu o Prêmio Nobel? Compartilhe a sua opinião e também lembre-se de deixar um joinha. Número 5. Mais toxinas na sua corrente sanguínea. Se você não é exposto ao sol, o trabalho dos seus rins é insuficiente. Eles não conseguem remover eficientemente todo o lixo do seu organismo e desintoxicá-lo a tempo. Número 4. Resfriados comuns frequentes. Pessoas que recebem pouca luz solar têm resfriados mais frequentemente do que os sortudos que vivem em países ensolarados. Se você notar síndromes de resfriado frequentes, como nariz escorrendo, espirros, tosses, garganta irritada, procure se expor à luz solar ao menos três vezes por semana. Isso vai ter uma influência positiva em quão seguido você tem essas condições desagradáveis. Descobriu-se que os efeitos positivos deste método podem chegar a 40%. Número 3. Maior chance de câncer. Todos sabemos que existe um maior risco de você desenvolver câncer de pele se você se expõe excessivamente ao sol. Mas na verdade é uma faca de dois gumes. O que acontece é que a vitamina D que recebemos do sol ajuda a reduzir o risco de desenvolver outros tipos de câncer. Uma pesquisa demonstrou o seguinte, pessoas que eram expostas regularmente a doses significativas de raios solares tinham menores chances de desenvolver câncer de cólon e mama. A mesma tendência também foi percebida para câncer no útero, estômago e bexiga. Número 2. Mais cáries. Até mesmo os nossos dentes sofrem com a falta de sol. Descobriu-se que as pessoas que recebem menos luz solar desenvolvem mais problemas nos dentes, como cáries. Você pode se perguntar qual é a conexão. Na realidade, a luz solar faz com que os ossos e dentes fiquem mais fortes e saudáveis, pois melhora a absorção de cálcio. Foi comprovado que crianças diárias com incidência de luz solar abaixo da média tem 3 vezes mais problemas com cáries do que os seus colegas de lugares mais ensolarados. Você consegue imaginar isso? 3 vezes mais. Número 1. Eterna depressão de inverno. Sem a luz solar estaríamos sempre com depressão sazonal, comumente conhecida como depressão de inverno. É uma forma de depressão que é especificamente causada pela falta de luz solar. A luz artificial não consegue substituir completamente a luz solar natural. Este problema é recorrente por um período durante o outono e o inverno. Se você acha que está sofrendo de depressão invernal, procure caminhar por uma hora para absorver o máximo de sol possível. De acordo com uma pesquisa, a luz do nascer e do pôr do sol podem reduzir ou até mesmo curar depressão bipolar. Apesar de que, como você pode ver, a luz solar seja extremamente benéfica para o seu organismo, lembre-se de que sol demais pode ser perigoso também. Tudo é bom apenas com moderação. Aqui vão algumas dicas de segurança com o sol. Utilize protetor solar quando você sai na rua, especialmente em dias ensolarados. Tome banhos de sol que não durem mais do que meia hora. Faça isso durante a manhã e evite o sol quente no meio-dia. Tente não se bronzear. Lembre-se que assim que a sua pele fica bronzeada, a vitamina D não é mais absorvida. Você tem luz solar abundante onde você vive? Quais são seus dias preferidos? Dias ensolarados e claros ou chuvosos e nublados? Compartilhe as suas preferências na seção de comentários. Clique no botão curtir e junte-se a nós no Lado Incrível da Vida.